Música 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 Tá solteira, eu vou mandar assim Manda beijo pra mim, manda beijo pra mim Ela desce, ela sobe na boca com um beijo Manda beijo pra mim, manda beijo pra mim Não tem nada de nescau e nesquique nem de todinho Manda beijo pra mim, ela desce, ela sobe Na boca com o dedinho Manda beijo pra mim Manda beijo pra mim Eu vou mandar sim Manda beijo pra mim Manda beijo pra mim Ela desce e ela sobe Na boca com o dedinho Manda beijo pra mim Manda beijo pra mim Não tem nada de mescal E nem de todinho Manda beijo pra mim Manda beijo pra mim Ela desce e ela sobe Na boca com o dedinho Manda beijo pra mim, manda beijo pra mim